Salve, salve, rapaziada! Eu vim em si, pega o botão do Maguro, manda ele aqui pra tropa. Guri Veste Magrão, semifinal e segue o baile. Acho que eu vi essa aqui. Deu o terceiro round. Ô! 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 Qual cê nunca foi hoje, não tem boi, por isso que cê morre no quase Eu tô ligado, meu mano, que eu vou te explicar Coisas vão ter que passar, é Ele não vê meteoros colidindo quando nós cruzamos olhar Pois nós sabe a grandeza do sonho Nós sabe que o One Piece é real Nós sabe que nós não veio à toa Rimar com tempero e nunca sem sal Pois as lágrimas são salgadas como o mar Cê me entendeu? Por isso eu te indico E isso dá pra ver que quando eu rimo é guerra no olho Nunca sou pacífico Nunca sou pacífico desse lado negro Cê sabe, eu respeito você como um gênio Mas eu vim pra matar, quero passar de fase Sabe que eu não fiquei nesse quase Nego, cê sabe, é toa a vivência E tem que enfrentar você e você morrer, mano Vai fazer o quê? Tô pra viver a vida de verdade Cê sabe, picozão, que essa vida, mano, não é só pelo prêmio Eles sabem que nós vem meteoros colidindo Mas nós não meteoro que só passa cada milênio Por isso, eles nunca vão ver E se eles tão vendo essa passagem, agora ela não é bom Nunca foi só pela premiação Nem saber seu corpo no chão É pelo sabor de ser campeão Sabor de ser campeão De saber meu mano Que é muito mais que gring Levanta a mão Por isso que eu te falo Que o freestyle quando minha voz Tá sob o beat Se torna extremo um som E os falam que são Só que não são Dessa ideia é mais louca Você é como um meteoro A cada 10 mil ano passa Esperei 10 mil ano e não saiu Rimas da boca Porque você fica esperando mano Mas tá vendo que você ficou frustrado Tava esperando Ficou 10 mil ano parado Quando me viu eu fiz o que eu fiz E você ficou frustrado Não posso falar nada meu parceiro Eu vim pra rimar e falar o que dá na telha Se você achou zoado Não deu tempo de fazer um pedido Reclama com a próxima estrela Estrela Esse é cadente Por isso que agora você é prepotente Não sorri pra mim Porque eu não sou seu dentista Eu te transformo numa estrela Que cai dentes Quando você sorri Achando que eu quero ver isso Se você não entendeu Agora cruzou no meu calo Rimando o suficiente Por suficiente Eu sou meteoro Que tigui um dinossauro Não Instigui um dinossauro Mas não instigui um a mim Porque eu te rexnali Me mostrou que eu posso evoluir Mas eu tô aqui Pra fazer esse meteoro Se fuder ao colite Eu morro da era O é do gelo É do improviso Eu defasso isso E eu fico vivo Cusão enquanto eu estiver aqui Minha era vai estar sempre vivo Sua era ainda sobre vivo Mas agora mano Eu te digo que nessa você vai perder Não é a sua era É a nossa era O hip hop é maior do que eu E do que você Por isso que agora Você vai ter que aprender Não entendi nada Porque isso é pouco Existe dois tipos de MC MC que é meteoro E MC que apenas mete o louco É E o que rima muito mais O que rima muito pouco O que faz dinheiro sagaz O que fala pra caralho Mas no final das contas Pai, pode vir Que eu sei que vou rir ao topo Cê tá falando sobre seu meteoro Ou não, pai Só que eu fico em você Eu tô pra vular nessa vida Mami, eu tô muito longe Às vezes mais longe que você A última volta do Magrão não foi boa Mas até pela última Como o Magrão tá vindo Respondendo bem Pai e Tchum Mas se o guri levar É porque a última do guri Foi melhor Tá ligado, tropa? Tanto faz Observação Os caras tão acertando Muita punch E o público não tá vindo Tem gente pra caralho Mas ninguém grita Tá ligado, pai? Gente pra caralho Ninguém faz um paorra Ninguém também é muito ninguém Mas da quantidade de gente que tem Sei lá quantas pessoas tem Mil pessoas De mil pessoas Quinze grita Ninguém, pô Todo respeito Marola, caralho Marola, caralho Marola, louco Vou voltar Sei que é real E ainda tô em busca Mano, da última ilha Não é rafidão Eu desci igual rapel E mudei pra eles Como eu subi na vida Mortei que a fita É bem diferente Eu sei que a vertente Que nós trata pelos mares Mas eu tô diferente Mano, tô tirando E mostrando os dentes E invadindo os lados Sabe quem sou? Eu tô fazendo pique e saiadinho Ninguém, eles falam Sobre ser um samurai Mano, aprendeu com pai Eu virei um ronin Sei que é um mestre Manda as rimas Todas aquelas que preste Se você falou que ia tirar O dente de mim Um minuto na tiradense Tá ali, é a leste É a leste Mas eu sou a fucabra da peste Você é apenas a peste Da cabra Por isso que agora Eu te mostro a greste Você vai ter que entender Não vai ganhar de mim Por isso agora Você é um bundão Você não é saiadinho Seu flow é saiadinho Não ganhar nem sentido As peras do dragão Eu não tô entendendo Eu te mato Tanto quanto eu te deixo Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Garanto Eu me levanto Te deixo Tanto Tipo um bis Agora nessa caminhada Me chamo Goldwater Você é meu tesouro Quando eu te encontrei Eu morri de risada Morreu de risada Pois o que você não era o cara Você era a geração passada E eu que vim pra dominar Todas essas paradas Eu vou ser o rei dos piratas Nem você se cara Acha que não Ele não toma Suas rimas é baratas Então pega a visão Que o novo mundo Tá na minha mão Então é melhor Então é melhor você manter a calma Temperatura mais alta As que sauna Se o mundo todo Está na sua mão Eu te peço Que você não bata mais palmas Pois se não Você vai acabar com o mundo Então agora Deixa eu explicar Eu sou o Urupe Ele é o Gondimero Então passa de paz E te assisto a fundar Eu não sou o Gondimero Mas mesmo assim Sou companheiro Se põe no seu lugar Eu sou o capitão E agora abaixa Sua crista marinheiro Se é maruxo Nem que dá briga Eu não fucho Pode vir você E o fato imperador Que eu vim pra dominar E acaba com o meu O capitão é que dá ordem Mas agora eu falo Que eu sou mais pistoleiro Não é nada sem navegadores Sem espadachins Sem entrar na sua cozinha E no dia de é um cozinheiro Qual isso? Qual isso? Qual isso? Qual isso? E eu te boto pra dormir Se mais te ganho De pisei De assassinei Sem ter que comer A cumba Não me ré Eu também não comi Mas eu tô aqui A maçã não curi Por ser que sem maldade mano Minha fruta do diabo É pegar o mic e fazer frio Por isso mesmo Agora eu vou mostrar pra você A boa equipe Eu também tive Por isso mesmo Que eu virei o rei dos piratas E todos merecem ser livres E todos já são E não tem o tema Toma calma Calma O que sai da minha boca É o que arrebenta Suas algemas Nós já nascemos livres Por isso que eu sou mais pistoleiro Vou te ensinar qual é a real pirataria Gangueira Que não fecha com marinheiro Então Segundo round equilibrado Não sei quem ganhou o primeiro Porque eu não fiquei até o final da votação Só vi que foi um jurado pra cada lado Mas independente de quem ganhou o primeiro round Pra mim terceiro round Mas nesse round aí Eu acho que eu senti uma diferença pequena pro magrão Tá ligado No primeiro round Pra mim foi uma diferença pequena pro guri Agora uma diferença pequena pro magrão Então vai dar terceiro round de qualquer jeito Independente de quem tenha ganhado primeiro Tá ligado Fora que o round foi bem equilibrado A diferença foi pequena Então daria terceiro round de qualquer jeito Batalha é legal Mas esse assunto aí o guri domina O magrão também não é bom pelo visto Vai ser legal Vambora Terceiro round Rimas em 3 3, 2, 1 Rimas Carro blindado Você é inspirado Um akuma no mi Mesmo assim eu não paro Eu não sou fracassado Eu mostrei pra você Que eu amassa Bing moon O gato é o cardo Menos o Shanks Que ele é parceiro Mas tá ligado A vida é verdadeira Eu vim pra fazer a saga inteira Eu que sou o Lupin Você é só o barba negra Já vai Você é o Lupin Mas agora você vai É o céu Isso é o Lupin Contra o Enel E suas rimas São mais falhas do que o chapéu Por isso mesmo que eu te mato Cê não entendeu Que você é um cabaço E Shanks Cicatrizes nos seus olhos Me encostou a mão E não tô sem o braço Eu tô com uma nova geração Eu perdi no meu braço E tô vendo os negros Lá nascer Tão tudo em ascensão Então eu sou autosta Nem você não tem resposta Então você pega a visão Eu falei pra você Que eu sou o rei desses mares Eu nasci capital Você é o rei dos mares A criatura que parece guia Eu te garanto Meu mano Que você não está onde eu estou Quem dera se estaria Por isso mesmo que hoje eu te mato Cê não entende É prazo a dor Eu te faço fugir com o olhar Você sente o hack no cognitador Ele tem alguém Que é o conquistador Mas agora pai Nem o seu hack te ajudou Não tem problema Porque você sabe Que eu fiz um bagulho Pra passar de fase Os negros mais falam comigo E quando eu falo Eu ir de volta Cê morre no quase Morro no quase não Eu passo de fase Não sou da sua laia Só do tipo que nada Na braçada Não tô preparado A morrer na praia Por isso mesmo que hoje eu te mato Você não entende Isso é o que consome O hack no armamento Que eu uso É aquele lá em cima Que olha e não dorme Ele tem o do conquistador E o do armamento Eu só tô usando O da observação E ainda mostra Esse talento Acertou o punch muito mais forte Que essa O público não veio Te falo O público doido Primeira volta do Magrão Foi muito boa A primeira volta do Guri Também foi boa Aí já teve Já foi fatality A volta do Guri Sendo que a minha volta Do Guri e do Magrão Foram bem parecidas Tá ligado Então se for fatality De palma Era pra ser pras duas Tá ligado Te falo Aí essa aí Que não foi nem a brava Deu o V junto Te falo Tem que saber ler o público Esse que é o bagulho A do Guri Foi mais simples Que a do Magrão Foi Você que encosta a mão em mim Que vai ficar sem o braço Isso aí é Argumento velho Tá ligado Mas aí Era o que o pessoal queria Já veio de fatality Agora o Magrão Veio com a Básica também Que ela nasceu E o talento E era também Então E agora você sabe Que você não aguentou Você veio pra fazer gol Mas matou na praga Eu nasci pra ser um núcle Eu ganhei essa E agora É o que ele faz Mas o núcle que eu conheço Não trava E também nunca chutou Essa trave Você acha que você é alienígena Chegou na terra Mas bateu a nave Por isso agora É olho no lance Eu sou o avalanche Procurei seu talento E não achei É claro Tá fora do teu alcance Então Já que o guri Já que o guri Já que o guri não Jogou punch Preparou e punch O Magrão foi punch E tentou punch De novo Pra poder Saia por cima Mas travou no final Pra mim o guri Batalha boa O Magrão deu morte Perdi duas voltas Era pra ter jogado Arroz com feijão O Magrão não sabe Jogar arroz com feijão O Magrão é É diferente Tá ligado pai? É o Magrão é diferente Moleque rima O Batalhão Te falo O Batalhão Eu guri consegui sustentar A vantagem que tinha Da resposta Tá ligado? Ó o Batalhão pai Legal Público mais ou menos Batalha é boa pra caralho Rapaziada Veja a batalha Veja o que vocês acharam Tamo junto Misturado Muita fé Comenta brava Pra nós dar atenção Tá ligado que é nóis Tê